Tudo bem, querida? De onde é que você fala? Eu sou de Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco, olha só, que legal. E, querida, como é que tu me conheceu? Como é que foi essa questão de comprar o curso? Então, eu tive uma entrevista através de uma propaganda pelo YouTube. Foi um ensino que eu estava estudando. Há quanto tempo atrás? Ah, sim, foi uns dois dias antes da maratona na busca da medicina. Eu estava estudando, daí eu vi a tua propaganda. Estava lá em Rava, a propaganda, falando que poderia passar em medicina em 60 dias. Aí eu fiquei. Será mesmo? Fiquei assim nessa dúvida, sabe? Mas eu participei de todas as aulas. Eu vi todas, vi o método que foi aplicado da neurociência. Eu achei muito interessante, por causa que eu estou no ensino médio ainda. Estou no terceiro ano, não vou concluir esse ano. Eu nunca concordei com o método da escola. Eu sempre comentava com os meus amigos, falando que aquilo não funcionava, sabe? De um professor estar ali na frente, escrevendo a gente, escrevendo assim no caderno. Aí só vi aquele conteúdo uma vez e depois esquecia. Nunca funcionava. E com esse método ativo que tu mostrou, que tu colocou nas aulas, eu realmente vi que deu certo. Por causa que até no resumo 3, eu acho, foi o 2, não lembro. Que tinha uma questão de biologia, onde aplicava-se o método, que era até da análise cirúrgica, do Braz, que você fazia toda a análise da questão, pesquisando no Google, e depois você tentava lembrar. E aquilo, assim, funcionou demais comigo. Eu fiquei chocada, por causa que eu nunca tinha aprendido tão rápido, feito ou tinha aprendido com aquele método. Daí foi a partir desse momento que eu vi que realmente o método funcionava e eu comecei realmente a acreditar. Perfeito, querida. Perfeito. Muito legal esse teu comentário, né? Porque tem muitas pessoas que vão tentar estudar sozinhas, sem um acompanhamento, sem uma mentoria, sem um guia, né? E isso é uma coisa, assim, muito negativa, né? É que nem você tentar fazer um tratamento médico, fazer uma cirurgia sozinha. Você vai ter que ter um médico, um suporte, uma equipe multidisciplinar da área da saúde pra te ajudar. A mesma coisa nos estudos. Tu tem que ter um direcionamento, você tem que ter uma mentoria, tem que ter um curso. E muitas vezes eu vejo as pessoas estudando sozinhas, sem direcionamento, sem uma ajuda, né? Então tu vê, a pessoa vai no YouTube, vê um monte de dicas, vai no Google, vê um monte de dicas, vai no Instagram, vê um monte de dicas. E aí a pessoa fica perdida, não sabe por onde começar, não sabe como fazer. E aí é muito comum acontecer isso, né? Pessoas que me conheceram ano passado e que resolveram não comprar o curso. E hoje elas estão estudando novamente. Só que os meus alunos que compraram o curso, hoje estão matriculados na faculdade de medicina. E que bom que você acreditou no método, né? Que você entendeu o conceito dos 60 dias, né? Porque as pessoas acham que é um pó mágico, né? E que bom que você entendeu, que você compreendeu toda essa logística e que você tá aqui dentro da família TM, né? E vai ser um prazer caminhar junto com você. Tem a aluna que eu mostrei, a Maria, da segunda aula, né? Antes de fazer o exercício da biologia, ela passou em medicina e ela passou direto do terceirão. Já imaginou tu passar direto do terceirão? Seria assim, né? Um orgulho total pra família. Seria um sonho, de verdade. Tu acha que ia mudar o tratamento da tua família em relação a você? Assim, eu acho que eles viriam de outra forma, né? Porque, assim, a gente chega pra falar pras pessoas Ah, eu quero medicina. Aí as pessoas falam É muito difícil. Será que a gente vai conseguir? Eu, acredite em mim, tipo Eu sei que eu vou conseguir por causa que Eu tenho agora o método certo.